Hello my friends, aqui é o Dilson, no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, Bitcoin Canguru, novo padrão no mercado. E resumo da semana, né? 14 de junho de 2020. Bom, primeiro deixa eu falar esse Bitcoin Canguru. É só uma brincadeira que os caras estão inventando agora. Vieram com essa. Esse vídeo aqui é direto, sem edição, agora é domingo à noite, tá? Mas eu vi essa imagem, ia ser interessante. Dá uma olhada aqui. Tem o Bull Market, Bear Market e Canguru Market. Isso aqui é nas ações, aqui, ó. Cara, os caras inventam padrão pra tudo. Vamos dar uma olhada como que está o mercado hoje, domingão. Então, o Bitcoin subindo e descendo mesmo. Vamos lá. 5.576 moedas, tá? 265 bilhões no market cap. O volume nas últimas 24 horas, 63 bilhões. E a dominância, 64.9. Bitcoin caindo um pouquinho, 0,92. Ethereum, 2%. Quase todas as moedas caindo, tirando algumas exceções. Essa criptocoin aqui, que eu nunca ouvi falar. O resto tudo desabando. Desabando não, né? Caindo um pouquinho. O Bitcoin aqui, ó. No formato Canguru, sobe e desce, sobe e desce, né? Ontem, ele estava 9.400 e pouco. Antes de ontem, também estava nessa faixa. Hoje, caiu um pouco, está 9.300. Bom, vamos ver essa semana o que vai ser, né? O Bitcoin está com um padrão meio parecido com as bolsas, né? Eu estou verificando isso esses dias. Era para ele andar separadamente, mas eu acho que no mercado, as pessoas, quando o Bitcoin sobe, a galera vai e compra e quando desce, a galera vai e vende. Em vez de fazer o contrário, né? Vamos lá no resumo da semana. Essa semana passou. O que aconteceu, né? E eu trouxe aqui no canal. Bom, a primeira, a Coinbase tentou vender software para agências federais dos Estados Unidos e foi alvo de críticas. Então, a Coinbase, uma das maiores exchanges nos Estados Unidos, tentou vender o software lá para o governo dos Estados Unidos, para poder monitorar as transações. Por isso que eu falo, igual eu falei no vídeo de hoje cedo, exchange não é carteira. Eles fazem de tudo, o governo vai fazer de tudo para monitorar suas transações. Somente numa carteira você tem a sua privacidade. Quem tem conta lá, recomendo não ter mais conta lá, utilizar outras corretoras. Vamos lá. Ex-executivo do Banco Central Chinês elogia o sucesso comercial do Bitcoin. Bom, a gente já está sabendo que os governos já estão de olho no Bitcoin, né? Muitos elogiando, outros criticando, mas não é assim. Nós estamos vencendo, né? Eu respondi um comentário outro dia ali que o pessoal falou, ah, vencendo como, Edilson? Cara, só deles não tem como controlar o Bitcoin? Já estamos vencendo. Bom, o Bitcoin chegou perto dos 10 mil reais, outra notícia também, dos 10 mil dólares, desculpa, e caiu em reais porque o dólar despencou. Saiu de 6 reais, né? Agora deve estar 4 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Não, está 5 reais. Então ele deu uma subidinha, tá? Aqui, ó. Ele tinha caído para 4,82 na segunda, mas deu uma subida. Bom, vamos à próxima notícia que eu falei essa semana ainda. Fala de segurança no WhatsApp pode causar roubo de criptomoedas. Então eu falei um golpe conhecido como a troca de SIM card, que a pessoa pega ou trabalha na operadora ou conhece alguém que trabalha na operadora e troca o seu número, tá? Clona ele, na verdade, ou seja, desabilita no seu celular e com isso ele consegue recuperar e-mail, contas de Bitcoin. Se você tiver carteira, sei lá, na Coinbase, por exemplo, ou em outras corretoras que tem software e tem recuperação por número de celular. Então, carteira para celular, já expliquei, para ficar pequenos valores, tá? Esse tipo de falha, por isso que eu falei sempre, tente deixar atualizado o seu software. Carteira para celular não é hard wallet, não é cold wallet, é para deixar pequenas quantias. Vamos lá, uma nota notícia. Bitcoin começará a ser negociado na Alemanha. Não me diga. Pois é, eu estou falando que os governos estão, aos poucos, tá? Indo, né, para o lado do Bitcoin e das criptomoedas, eles não querem perder clientes. Mas, óbvio, o banco depende do dinheiro dos outros e se as pessoas tirarem o dinheiro de lá, já era. Então, eles preferem comprar o Bitcoin, ficar com a aposta do Bitcoin e com o dinheiro das pessoas. As pessoas investindo em Bitcoin, mas deixando com eles. Lembrando, se você não é dono da sua chave privada, você não é dono do seu Bitcoin. Então, o Bitcoin é feito para comprar, retirar e deixar na sua carteira. Nas exchanges, você deve deixar só o que você deixaria para fazer trade, fazendo o controle de risco, gerenciamento de risco. Ou seja, pega uma pequena parte, faz seus trades normal, terminou o trade, volta para a carteira. Isso aí que você tem que fazer. Nunca faça trade com valor total, afinal de contas, você pode perder tudo. Também, o que aconteceu, uns dois dias atrás, o Bitcoin caiu de maduro, né? Eu mostrei, ele deu a desabada e trouxe todas as altcoins junto. Aqui, ó, foi no dia 11 de junho, ele desabou quantos por cento? Foi quando ele estava chegando nos 10 mil dólares, né? Quase 10%. Então, o Bitcoin desabou essa semana e ele está com uma resistência fortíssima nos 10 mil dólares. É muito, muito, muito irresistível essa faixa de 10 mil dólares. As pessoas que estão acumulando, que compraram lá atrás, compraram agora 9,300, certeza vai largar lá nos 10 mil dólares. Por isso que a gente está tendo uma resistência na hora de ultrapassar esse valor. Mas, para mim, igual eu falei, é melhor ele ficar nesse patamar. Mais pessoas podem entrar nas criptomoedas e o Bitcoin está cumprindo o seu papel. Eu vi uma reportagem, eu até ia trazer aqui um cara que transacionou bilhões pagando menos que uma taxa de TED. Ou seja, o Bitcoin está funcionando. Bom, outra notícia também, né? A dívida dos Estados Unidos, né? Atingiu 26 trilhões de dólares, ou seja, cada vez aumentando. O governo aumentando a dívida pública, imprimindo dinheiro adoidado. Uma hora esse dinheiro vai chegar no Bitcoin. Muita gente comprando o auxílio emergencial, comprando o Bitcoin, tá? Acho belo e moral, né? Usar o dinheiro, claro, tem que chegar para as pessoas que precisam também. Mas se esse dinheiro é seu, você já pagou impostos. Bom, outra, né? Uma moeda no Líbano derrete e protestante, né? Coloca um fogo em banco central do país. Mas, como eu falei, muita gente fala para eu não usar o exemplo do Líbano, porque lá uma ditadura, né? E, assim, claro, o governo tem total controle da moeda, se vai subir ou descer. Mas isso aí está acontecendo agora, aqui na Argentina. Eu ia até falar disso num outro vídeo. Eu vou trazer essa semana no que está acontecendo na Argentina. E a galera está correndo nos bancos também para preservar o dinheiro. E também falei hoje, né? De um bloqueio judicial, né? De uma pessoa que teve, vai ter ou teve ou vai ter o Bitcoin bloqueado porque está numa corretora. Porque estava devendo, né? Um imóvel parcelado. Como eu falei, o vídeo não tinha intuito de falar para as pessoas não pagarem ou alguma coisa assim. Você tem que pagar suas dívidas. Porém, você tem que ter a habilidade de negociar e ter os Bitcoins com você e não a justiça mandar ou obrigar. Porque, como eu falei no vídeo, no processo judicial, se eles bloquearem os seus Bitcoins lá, e se ele der uma subida e você quiser vender? Ele sobe para 100 mil. Aí você perdeu a alta porque é num processo que ainda está julgando. Que nem sabe se vai ser condenado ou não. Enfim. Bom, então esse foi o resumo. Domingão, em junho. Pandemia ainda, né? Reabrindo mais ou menos as coisas aqui. Lembrando, tá? Se você quiser comprar Bitcoin, na Bitcoin Trade. Inclusive, no final de semana, igual eu falei aí, Bitcoin Trade. Crypto Steel para gravar suas palavras de recuperação no aço. E Crypto BR para comprar sua Trezor. O One e T está na pré-venda. Vai chegar em breve. E eu também estou dando um... Enrolei. E também estou fazendo um curso só sobre Trezor. Vai ser mais de 40 aulas. Destrinchando tudo que tem na carteira. Eu vou terminar essa semana, provavelmente, esse curso. E vai ser entregue junto com a pré-venda assim que chegar as Trezor. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal, ative o sininho. Está com isso aí, me ajuda bastante. Como você fala, saúde e paz. E o resto é a gente conversar de Fui. E a gente conversar de Fui. E a gente conversar de Fui.